Olá, meu nome é Yuna Kim, autora do livro Aprendendo o Hangul. Na aula de hoje nós vamos continuar a unidade 8. Agora nós vamos ver uma conversa por telefone marcando um encontro. E aí o título é almoço 12 horas, meio dia. Então aqui nós temos, olha, o Paulo, nosso personagem o Paulo, Liza e Karina. Eu vou fazer o papel de Liza. E nós temos aqui o Eduardo Silveira que vai fazer o papel de Paulo. E nós temos a Karina Reis que vai fazer o papel de Karina mesmo. Então eles vão repetir comigo a parte da fala deles. E eu vou repetir a parte da Liza, eu mesma sozinha duas vezes, tá? Então vocês vão, para vocês conseguirem imaginar melhor do que eu mesma sozinha ficar lendo, eu acho que é bom ter uma mudança de vozes, né? Então como eles são muito tímidos, não querem aparecer em imagem. Por isso que vocês vão ver o desenho que está na página 95. Mas vocês vão ouvir as vozes compartilhadas aqui no nosso canal na aula especial hoje da Unidade 8. Vamos lá! Paolo Hello. Have you lived well? Lisa Yes, Karina, I'm living well. Shall we eat with our lunch tomorrow? Are you okay? Karina Yes, I'm okay. Will you meet at a few hours tomorrow? Lisa I'll meet at the restaurant at 12 o'clock in front of the restaurant. Karina Yes, I'll see you tomorrow at 12 o'clock at 12 o'clock in front of the restaurant. Lisa Yes, then we'll see you tomorrow. Have you been well? Karina Yes, I'll meet you tomorrow. I hope you enjoyed today's lesson. The special participation of Karina, Edward, the special voices that you can give a like here below and below the video. Continue acompanhando as próximas aulas também que vou trazer umas surpresas pra vocês. Tá bom? Obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí